Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital. Mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir. O Microsoft Excel dispõe de recursos para remoção de linhas duplicadas em uma planilha, o qual pode ser acessado a partir da aba dados, certo ou errado. Bem pessoal, para saber disso, vamos construir uma planilha e vamos colocar alguns dados duplicados. Vamos ver se ele tem esse recurso para remover dados duplicados, remoção de linhas duplicadas, e se isso está de fato na aba ou na guia dados do Excel. Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa planilha do Excel, que vocês já enxergam na tela. E aí pessoal, eu vou colocar aqui para vocês alguns dados. Vamos colocar aqui Maria, João, vamos colocar aqui Carlos. Bem, coloquei ali três nomes, e agora vamos começar a repetir esses nomes. Vamos colocar outra vez Maria, vamos colocar aqui mais uma vez o Carlos, e aqui vamos colocar alguns valores, como se fossem alguns valores aleatórios. Então cinco aqui para Maria, seis para o João, dois para o Carlos, nove aqui para Maria, e dez para o Carlos. Beleza, vamos supor que agora eu gostaria de remover os nomes duplicados dessa planilha. Então percebe que aqui eu tenho Maria, Maria e Carlos, Carlos. Mas eu queria remover esses nomes duplicados, essas linhas duplicadas, deixando só linhas únicas. Para isso nós podemos clicar aqui na guia dados do Excel. Então quando a gente começa o Excel, normalmente começa nessa guia chamada página inicial aqui. Mas eu vou clicar na guia dados, e aqui na guia dados nós temos, ó, remover duplicadas. E aí quando a gente clica aqui, a gente pode escolher remover duplicadas da coluna A ou da coluna B. Ele mesmo diz lá, ó, para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contém duplicadas. Eu vou escolher aqui, por enquanto, só a coluna A, certo? E vou indicar que os meus dados não contêm cabeçalhos. E vou confirmar clicando no OK. Percebe o que ele fez, ó? Ele disse dois valores duplicados encontrados e removidos. Três valores exclusivos restantes. Quer dizer, ele manteve só um, uma linha com Maria, uma linha com João, que tinha uma só, e uma linha com Carlos. Aquelas que ele encontrou que eram duplicadas, ele acabou retirando. Esse, então, é um recurso que, de fato, nós encontramos aqui na guia dados, que é o remover duplicadas ou duplicadas, né? E ele permite excluir as linhas duplicadas de uma planilha. Ainda ele mesmo diz ali embaixo que você pode especificar quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Foi o que a gente fez aí no passo a passo. Então, agora, pessoal, já podemos voltar lá na nossa questão, né? A questão dizia o Microsoft Excel dispõe de recurso para remoção de linhas duplicadas em uma planilha, está certo, dispõe, o qual pode ser acessado a partir da aba dados. Está correto, a aba ou guia dados. É bem assim que a gente utiliza o recurso remover duplicadas, como eu mostrei aqui no passo a passo. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!